A porta e o batente foram apreendidos pela polícia militar na madrugada desta quarta-feira. Aos policiais, a mulher contou que comprou o material de um homem que não sabia a procedência. Ela foi encaminhada à delegacia de polícia e deve responder pelo crime de receptação. Mesmo não tendo ligação direta com o crime, o receptador pode ser punido. De acordo com o artigo 180 de 1996, o receptador é aquele que adquire e recebe ou oculta o bem proveito próprio. A pena para esse tipo de crime varia de 1 a 4 anos de reclusão e pagamento de multa. Sim, segundo ela não tinha conhecimento que o produto era furtado. Porém, como a viatura recebeu essa denúncia de que ela estava com esse produto, ela confirmou que comprou de um terceiro. E a pessoa que teve esse produto furtado, a vítima do furto, reconheceu os produtos. Então, a necessidade de apreensão e levar até a delegacia para que depois, posteriormente, seja feito todo o inquérito e poder proceder com as investigações do caso. É importante a gente ressaltar que quando a pessoa vai realizar uma compra, é necessário que ela preste atenção nesse tipo de coisa para que não seja enquadrada nesse crime. Por exemplo, pedir a nota fiscal do produto. Muitas vezes o produto não tem e pode ser produto de roubo também, né? Sim, é necessário verificar algumas situações do produto. Nota fiscal, mesmo que às vezes a pessoa pode não ter nota fiscal, mas a gente pode prestar atenção de como ela adquiriu esse produto. Sabe, ah, você comprou esse produto, mas você comprou de onde? O preço, muitas vezes, é importante porque muitas vezes quando o produto é ilícito, acaba tendo um preço abaixo de mercado. Então, pesquise antes, procure saber, verifique de onde é a procedência do produto para daí estar realizando uma compra segura.